Pessoal, vamos falar sobre a regulamentação da profissão de influencer. Influenciador digital, olha que coisa, hein? Esse pessoal não tem o que fazer, mas isso pode ser muito pior do que você pode imaginar. Essa notícia foi sugerida por Cypherpunk, LBR, 5ª série e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bem, o que é um influencer digital? É alguém que tem uma conta com muitos seguidores em qualquer rede social. Pode ser no Instagram, pode ser aqui no YouTube. Eu poderia ser considerado um influencer digital, embora eu ache que, caramba, não sei se isso faz muito sentido. Mas, enfim, esse é o papel que está acontecendo hoje no Brasil. E isso realmente é uma maneira que as pessoas podem viver disso daí. Aqui no YouTube você tem até um mecanismo, como tem anúncio no YouTube, você recebe uma merrequinha do anúncio, acho que se não me engano, 50% do valor vem para a pessoa e depois ainda descontam mais 30% na hora de te pagar. Mas, no final das contas, dá para viver disso, tá? Tem um monte de gente que vive do YouTube. Em outras mídias, não é direto. A mídia não tem propaganda ela própria. Mas daí os influenciadores têm empresas de marketing que a própria pessoa faz propaganda e daí recebe um trocado lá da agência de marketing. Tem várias agências já especializadas em influência digital e coisa e tal. Enfim, é uma forma que a sociedade se organizou aí nessa informação descentralizada e distribuída. As pessoas que, por algum motivo, se destacam nessa tarefa de levar informação para outras pessoas acabam se tornando influenciadores digitais por qualquer coisa. Pode ser porque a informação é importante, pode ser porque a pessoa é bonita, pode ser porque seja um bom cantor, porque canta bem. Enfim, não interessa. Os critérios são subjetivos. O que interessa é que agrada ao público e, no final das contas, essa pessoa consegue monetizar esse interesse das pessoas na rede social dela, né? Então, beleza. Isso é uma coisa que existe. Já acontece hoje em dia, né? Aí, o que vem o político fazer? Ele quer fazer cagalhada, ele quer fazer merda. Ele vem cá e vem propor a regulamentação da profissão de influenciador digital. Agora você me pergunta, para quê? Qual o objetivo? Por que o governo tem que se meter nisso? E pior ainda, quando você vê o que é a lei. Olha só o que diz a lei aqui. Está aqui, a proposta do senhor José Nelto. Não sei quem é esse cara, deve ser algum deputado, certamente. E está aqui, artigo 1º. Fica regulamentada a profissão, a atividade de influenciador digital no âmbito federal, conforme parâmetros estabelecidos na lei. Aí compete o influenciador digital criar e publicar conteúdo. Cara, para que escrever isso, cara? Já é assim que acontece na prática, não precisa escrever isso no papel. Olha que desperdício de papel isso, cara. Desperdício de pixel da minha tela ficar esse troço escrito aqui. Não tem lógica nenhuma. Isso já é o que acontece. Para que botar numa lei esse troço? Aí, mas é o que eu falo. Você pode achar assim, ah não, tudo bem. Está só repetindo aí. É só porque o cara quer dizer que aprovou a lei de influencer digital e coisa e tal. É só um desperdíciozinho de papel, só vai ficar um papel parado lá. Mas não, é o que eu falo. Isso é o pior. Cada lei que é criada num país, ela tem um custo. Ela custa dinheiro. Por quê? Porque as pessoas passam a prestar atenção naquela lei. Elas têm que prestar atenção. Se elas descumprirem aquela lei, elas podem ser penalizadas de alguma forma. Então não existe lei gratuita. Antes fosse desperdício de papel. Parece isso, né? Aqui, olha só como é que vem aqui. É vedado ao influenciador digital a divulgação de conteúdo visando a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, religiosos e coisa e tal. Já é proibido pela lei brasileira isso. Já é proibido isso. Não tem nada novo aqui, né? É dever do influenciador digital respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem das pessoas. Caramba, de novo, já é lei brasileira. Já tem lá os artigos de injúria, difamação, calúnia, não sei o que lá, que já prevê impunição pra esse tipo de coisa. Não tem nada novo aqui. Já é proibido pra todo mundo. Inclusive para o influenciador digital, evidentemente. Ah, tem que respeitar o direito autoral, intelectual. Eu acho uma besteira esse negócio de direito autoral. Acho também que, como eu falei pra vocês, na ética libertária, palavra não tem efeito nenhum, não. Palavra não pode ser considerada agressão de forma nenhuma. Então, palavra, ofender a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas, ó, não quer dizer nada. Mas eu reconheço que na lei estatal brasileira isso é um crime, né? Da mesma forma o direito autoral. E na ética libertária não existe direito autoral. Não existe isso. Propriedade intelectual. Propriedade só se aplica a coisas escassas. Ideias não são escassas. Você pode copiar esse programa aqui que eu tô fazendo, botar num outro canal, o meu programa continua aqui. Você só copiou o meu programa pra outro canal. Eu continuo aqui. Então, direito autoral não vale no final das contas, né? Então, mas na lei brasileira já tá protegido também. Ah, o direito das crianças, adolescentes, mulheres, dos idosos, dos negros e da minoria. Repara que coisa curiosa. Eu não tô dizendo nada. Assim, realmente, é lógico que tem que respeitar o direito dessas pessoas todas, né? Mas quem é que não está nessa lista aí? Homem, branco, jovem. Acabou. Ou seja, se você não é adolescente, não é idoso e é branco, e é homem, acabou. Você não tem direito. Você fode aí, meu amigo. Você não tá na lista dos direitos, não. Eu só digo isso porque eu acho engraçado, né? Porque do ponto de vista da ética libertária, todas as pessoas têm direitos equivalentes. É a mesma coisa. É evidente que é errado você agredir uma mulher, um negro ou um branco também, qualquer pessoa. É errado você agredir pessoas, ponto final. Mas lá na legislação positivada bananense, né? Você sabe como é que é, né? E vem esse negócio, não, os direitos das crianças, os adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros, das minorias. Mas do homem, não. O homem pode meter ferro no homem, é que não tem nem problema. Enfim. Agora, aí é o que eu falo. Aí começa a coisa e já entra o custo da lei. Olha só. O poder executivo regulamentará a presente lei, sendo responsável pelo cadastramento e autorização para exercício da atividade profissional. Entendeu, meu amigo? A partir de agora, você vai ter que entrar num site do governo para dizer que você é um influenciador digital. Olha que coisa. E aí, imagina no dia que o político lá não gostar de você, achar que você está feio, é feio, bobo e fala informações que ele não gosta. Ele vai lá e te tira do cadastro. E aí, agora, quando você fizer alguma coisa na rede social, ele vai lá na rede social e fala, ó, não, tal influenciador não pode lançar coisa na rede social porque ele não tem cadastro de influencer digital. Olha a censura aberta sendo colocada aqui. Numa lei que, ah, não, estou regulamentando a profissão de influencer, não quer dizer nada, não. É só uma leizinha inútil, uma leizinha bonitinha para dizer que você é profissional agora influencer. Olha o risco. Pior. Fica pior. Olha aqui, ó. Para a regulamentação dessa profissão, faz-se necessário apresentar conhecimento técnico, representado por um título de graduação que envolva assuntos relacionados à área de atuação. Ou seja, você não vai poder mais falar sobre qualquer coisa, não, meu amigo. Se você falar sobre, sei lá, moda, você tem que ser formado em moda. Se você falar sobre, sei lá, disco voador, você tem que ter feito uma faculdade em disco voadorismo. E se você quiser falar de teoria da conspiração, você vai ter que frequentar o curso lá da universidade, não sei das quantas que fala, que forma pessoas de teoria da conspiracionista, né. Olha que coisa que esse pessoal está fazendo aqui. Olha o que eles estão criando nesse negócio, né. Você tem que ter um curso superior na área para falar de alguma coisa. Ou seja, repara, que mesmo uma lei que não serve para porra nenhuma, não tem nenhuma utilidade, não vai ajudar em nada. Vai ajudar quem isso aqui? Vai ajudar o influencer digital? Não, ele já faz o trabalho dele hoje. Não tem mudança nenhuma. Vai ajudar as plataformas? Não, não vai ajudar as plataformas. Vai ajudar o cliente, né, a empresa que contrata o influencer digital? Também não vai ajudar. Só ajuda o governo. É só o governo que ganha. Agora o burocrata, ele tem lá o poder da caneta. Ih, é que você tem o registro seu de influencer digital. Olha que coisa. Olha o risco desse tipo de besteira. É uma lei idiota que não ajuda ninguém, só ajuda o governo. E, olha só, você vai ver que tem gente que está empolgado com isso. Não, porque eu acho que é importante reconhecer a profissão de influencer e não sei o que. Ah, eu sou chefe formado em gastronomia. Inclusive, por exemplo, pessoas com experiência em economia, mas que não são economistas e coisa e tal. É, vão se chamar de aquele palpiteiros e coisa. Olha o problema que os caras estão criando à toa, sem nenhuma lógica, sem nenhuma necessidade, sem ajudar ninguém. Só atrapalha a sociedade como um todo e ajuda o governo. Agora, eu não duvido nada dessa lei passar, hein, porque aquilo que eu falei... Olha o poder que tem isso daqui, ó. Cadastramento e autorização para exercício da atividade profissional. Imagina, imagina o quanto de deputado, o quanto de político que não gostaria de poder censurar o influenciador digital X ou Y que tem por aí. Pode ter certeza que isso aqui tem chance grande de passar, por mais que seja uma besteira enorme. É mais uma lei que dá direito ao Estado, que restringe a atividade individual e não ajuda em nada a sociedade. Só ajuda a classe política. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.